Daniel Silveira será julgado. Dória decreta fase emergencial em São Paulo, Rio de Janeiro, reabre. Vamos lá, amigos, o canal Vista Pátria, aqui é o ano frutuoso, o deputado Daniel Silveira, que foi abandonado, abandonado, né? Quando eu falei isso, logo no início, teve gente que disse que não, a estratégia é o xadrez 55D. Pois bem, está aí o cara abandonado, quase um mês praticamente, na cadeia, sem ser sido condenado, sem ter nenhuma prisão preventiva decretada, nenhuma prisão temporária. O cara está ali simplesmente jogado na cadeia e esperando, sabe-se lá, a boa vontade do Alexandre de Moraes. Inclusive é sobre isso que eu vou falar, começando falando do Daniel Silveira. O Alexandre de Moraes deu aí mais 15 dias para a defesa do Daniel Silveira apresentar a sua defesa por escrito e dessa forma começará o julgamento do deputado. A situação do Daniel Silveira é muito crítica. Ontem também, no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, seguiu por 15 votos a 1 o procedimento que vai julgar Daniel Silveira também na Comissão de Ética. Não tem nada a ver com o SCF, não. É aquela situação lá atrás de 2019, quando o Daniel Silveira gravou de forma heróica aquela traição contra o presidente Jair Bolsonaro, que o delegado Valdir chamava o presidente de vagabundo, vocês vão lembrar disso, vai ser julgado agora na Câmara dos Deputados. Estão colocando tudo contra o Daniel Silveira, tudo que for possível. E ele vai ser julgado aí, amanhã já vai ter andamento aí esse procedimento. Ele tem 5 dias para apresentar a defesa na Câmara dos Deputados, 15 dias no STF. Enquanto isso, o Daniel Silveira segue calado em suas redes sociais e segue trancado de maneira absurda e ditatorial nesse país. Realmente não dá para acreditar que ainda exista liberdade, que ainda exista democracia. Isso é uma ilusão quem ainda acredita que as coisas estão funcionando normalmente. Não temos liderança no país e o Supremo Tribunal Federal assumiu essa liderança. Essa é que é a verdade. Se você falar mal do Supremo Tribunal Federal, você vai para a cadeia. Enquanto isso, o presidente da República todo mundo achincalha e não acontece nada. Por falar nisso, ontem saiu também a decisão da Procuradoria-Geral da República. Inclusive, só um detalhe antes de eu passar para esse assunto, o Daniel Silveira já tem um parecer da Procuradoria-Geral da República dizendo que ele deve ser solto e colocado em medidas cautelares, como tornozeleira eletrônica e não poder se aproximar do Supremo Tribunal Federal. Isso já está na mesa do Alexandre de Moraes há mais de uma semana. E até agora, o Alexandre de Moraes, tanto é que ele tomou ciência da denúncia da PGR, mas ele não toma uma decisão quanto à sua soltura. Ele pode fazer isso a hora que ele quiser. Já está nas mãos do Alexandre de Moraes. Mas parece que é realmente para dar um castigo, para dar um recado, para todo aquele que ousar falar dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então ainda tem esse detalhe aí. Ele poderia já ter sido solto a qualquer momento e colocado em medidas cautelares. E, falar nisso, a PGR também ontem deu uma declaração, deu um parecer, sobre aquele caso que a Procuradoria da Câmara dos Deputados pediu a prisão do Danilo Gentili. O entendimento do Augusto Aras é que o Danilo Gentili seja banido completamente das redes sociais e seja proibido de se aproximar da Câmara dos Deputados. Isso agora vai para o STF e o STF tem a decisão nas mãos se acata essa orientação da PGR ou se impõe realmente a prisão, alguma punição mais dura, ou se arquiva, se deixa para lá. Então agora está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Foi para a PGR e o PGR disse que ele tem que ser banido de todas as suas redes sociais. Agora é engraçado. Eu já banii um cara das redes sociais sendo que o cara tem um canal de TV aberto para poder falar. Não tem muito sentido nisso, mas tudo bem, segue o jogo aí. Inclusive estava atacando o Rodrigo Constantino de maneira vexatória, inclusive colocando a filha dele no meio, o Danilo Gentili. Lamentável, mais uma atitude de crápula. Mas vamos lá. O Dória, vamos para o Dória. Vamos falar do Rio de Janeiro rapidinho, porque o Rio de Janeiro, enquanto o Dória resolveu fechar, vejam só, a solução para o Dória, da sua incompetência crassa, é o pior governador da pandemia, é o pior, é o estado que mais morreu, gente. Realmente é um fracasso total na luta contra o vírus. Talvez seja porque lá não tem tratamento inicial para o vírus. Não sei como está acontecendo aí em São Paulo. Você é paulista? Comenta aí como está funcionando aí. Você conhece alguém que foi para o hospital por conta do vírus chinês? Diga aí como está sendo o tratamento lá em São Paulo. O Dória é um fracasso total, mas aqui no Rio de Janeiro teve protestos todos os dias. Eu não tenho trazido isso aqui, mas são protestos pequenos. Às vezes são tantas notícias que a gente não consegue dar a cobertura. E ontem teve mais um protesto na porta da prefeitura do Rio de Janeiro. E os protestos, mais uma vez, aqui no Rio de Janeiro funcionaram. O Eduardo Paes tinha feito uma restrição preventiva devido a esse pânico, a essa onda dos governadores. O Eduardo Paes proibiu os restaurantes de funcionários, restaurantes e bares de funcionários, depois das cinco da tarde. O povo desceu o cacete, foi lá, protestou todo dia, teve protestos, tudo quanto é alugado no Rio de Janeiro. E agora o Eduardo Paes voltou atrás e libera o funcionamento dos bares e restaurantes até as 21 horas, até as 9 da noite. E vai melhorar, pelo menos, a vida aí. Porque, obviamente, o pessoal, a hora do happy hour, é a hora que o restaurante fatura, o barzinho. Então, estava prejudicando demais. E era quase uma ação discriminatória, porque os outros setores não estavam sofrendo nenhuma restrição. E também aí, os amigos barraqueiros da praia, do Rio de Janeiro, que possuem suas barracas na praia, para poder alugar cadeira, para poder vender um coco, uma cerveja, para o povo que vai na praia, também foi liberada a volta ao trabalho e também liberaram a volta aos quióticos. Então, aí, uma medida acertada, né? Ainda tem alguma restrição aí no horário do restaurante. Espero que isso mude em breve. Mas, no Rio de Janeiro, está tudo funcionando, tá? Foi esses únicos setores aí que foram prejudicados. Nos demais, pontos turísticos, está tudo, literalmente, tudo funcionando perfeitamente, tá? Então, muito bom essa atitude devido aos protestos da população. Em São Paulo, já temos aí o decreto do Dória hoje, que, vejam só, né? Morreu aí mais de 2 mil pessoas, né? No Brasil, está morrendo muita gente por conta do vírus chinês, por conta da incompetência dos governantes que tiveram um ano para fazer leitos, para investir na saúde da população, mas não, né? Preferiram a maioria deles roubar, inclusive, com alguns aí sofrendo já em processo e sofrendo busca e apreensão e estão sendo investigados por roubarem o povo. Essa é que é a verdade. Essas pessoas estão morrendo porque a porcaria do Estado, né? Que deveria fazer o mínimo, ao invés do Estado usar o seu braço policial para descer a porrada na população, eles poderiam, sim, utilizar aí o mínimo que vocês deveriam fazer é a gestão de UTIs aí, sabendo que essa doença, quando ela está no seu estágio avançado, ela necessita de UTI. Então, vocês fizeram isso de ruindade mesmo, né? Pensando em politicagem. E o Dória, ele agora, para resolver esse problema, ele anuncia a fase emergencial, né? E, simplesmente, ele proíbe igrejas e jogo de futebol. Qual é a medida prática nisso? Mas não para por aí. Na entrevista coletiva, aquela entrevista chata, né? Que enche o saco todo dia lá com a cara do Dória e da cara daqueles secretários infelizes lá de São Paulo, teve um do corpo ali, de governo do Dória hoje, que disse que as festas prejudicam muito. A festinha de aniversário que você faz na tua casa é muito pior do que o transporte público lotado. No transporte público lotado, não tem problema. E foi isso que o cara falou. O cara falou isso. Que não tem problema, que lá na festinha que você pega o vírus. Não no ônibus lotado, no metrô, você está de máscara. Então, não tem problema. Inclusive, ele já anunciou que a vacina não é igual picada de cobra. Foram palavras dele. E você vai ter que esperar alguns meses para a vacina fazer efeito. E, por conta disso, já pode se acostumar que no Natal você ainda vai estar usando máscara. Foram palavras do cara na entrevista coletiva. A incompetência de transferir... Ele quer te convencer de que um metrô lotado, um ônibus lotado, transmite menos o vírus, todo mundo aglomerado, um em cima do outro, colado, literalmente, transmite menos o vírus do que uma confraternização na sua casa. Cara, eu não sei a que nível de hipocrisia isso pode chegar. E a hipocrisia é tanto que o cara fecha o futebol. O futebol já não tem público. Qual é a medida prática nisso? Os jogadores de futebol agora são os grandes responsáveis por estarem passando Covid para as pessoas. É isso. Qual é o efeito prático de se proibir o Campeonato Paulista? Eu não estou entrando no médico aqui. Tu não gosta de futebol? Não é nem isso, cara. Eu não estou defendendo o futebol. Eu estou querendo entender qual é o efeito prático de um evento com 11 jogadores de cada lado, sem público, ou qual é o efeito prático nessa contenção de um vírus que eles estão mostrando aí que a contagem é muito acelerada. Então, é efeito zero. É nada. Não mudou nada nesse novo decreto do Dória. E as igrejas, obviamente. Claro, núcleos pequenos de igreja vão realmente transmitir muito mais vírus do que o ônibus lotado. É uma hipocrisia, um controle, e é um acobertamento da própria incompetência do governador João Dória. Essa é que é a verdade. O povo tem que fazer como aqui no Rio de Janeiro, como fez ontem lá no Rio Grande do Sul, como fizeram também no município de Goiânia, protestaram. Tem que ir protestar contra o Dória. Isso é incompetência. Esse cara é o maior incompetente do país. Se alguém tivesse que ter o título de genocida, esse alguém seria o governador João Dória. É só fazer a soma dos mortos. É lamentável que isso fique acobertado pela mídia. Mas a mídia, a gente não pode esperar nada dela mesma. A gente tem que esperar pela nossa própria atitude. E o Brasil precisa de liderança nesse exato momento. E o povo de São Paulo, dia 15, agora, terá também a eleição da Lespe, que será fundamental para poder pautar o impeachment do Dória. Então, muita coisa acontecendo, só que é necessário a reação. O povo está, principalmente o povo de São Paulo, está muito anestesiado. Eu não sei se o povo está anestesiado ou se realmente é uma desconcentração da liderança. Bom, o Nas Ruas vai fazer uma carreata agora. Carreata, legal, faz um barulho lá, mas, meu amigo, não é carreata que resolve. Quem viu o que aconteceu lá em Angra dos Reis, sabe como é que o negócio funciona. Então, aqui foi a aula frutuosa para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal. O seu gostei aí, o seu joinha, gostou da análise aqui, é importante também. O YouTube, ele recomenda mais o vídeo, se você deixar o seu joinha. E, obviamente, compartilhe os vídeos aí, o vídeo nas redes sociais. Isso aí ajuda bastante. Nós temos aqui um curso. Você, Caio, se é novo aí, chegou no canal, não conhece o canal Vista Pátria. Nós temos um curso aqui chamado O Curso Nós Somos o Ocidente. O que é esse curso? Ele é ministrado pelo professor Eduardo Vieira. Ele conta a história da civilização ocidental, como foi construída a civilização ocidental. Ele faz uma passagem pela Grécia, por Roma, Idade Média, e chegará até os dias atuais. Esse curso já conta com dois módulos publicados e terão mais três módulos que estão em produção. E esse curso você poderá adquirir por menos de R$ 1,00 por dia. Você pode parcelar ele em 12 vezes de R$ 17,30 ou pagar a vista de R$ 180,00 e você vai ter acesso a todos os módulos. E isso para sempre. Você vai ter esse conteúdo aí para poder assistir com a família, para poder assistir com o seu filho. Muita gente recomenda o conteúdo para os filhos, pelo menos para o filho pré-adolescente, para entender os valores da nossa civilização e como foram construídos. E também, esse curso não tem classificação de escolaridade. Você cursou só o ensino médio, só o ensino fundamental, você é pós-graduado, esse curso serve para todo mundo, para todas as classes. Então, vale muito a pena o investimento baratinho que você vai fazer na sua educação. Então, compre agora, através do primeiro comentário, vai ter o link que vai te redirecionar para o curso Nós Somos do Ocidente. Você receberá a sua senha e o seu login através do e-mail e você poderá acessar a plataforma lá para poder visualizar as aulas do professor Eduardo Vieira. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Até a próxima, meus amigos. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Isso é fundamental. Tchau, tchau.